O que é isso? É isso mesmo que tô pensando? Sim, isso é um shibiu de vaca, vulgarmente chamado de carne mijada. Esse corte bovino, apesar de parecer meio louco, é muito apreciado no Vietnã e em outros lugares. Dizem que a carne é super macia e tem um sabor único. Só precisa ter bastante cuidado com a limpeza, porque é uma parte que pode atrair bactérias. Por isso, limpa-se com sal, água fervente e faça uma boa depilação. Porque ninguém merece uma floresta amazônica, né? Depois de limpo, a chaninha vai pra panela e o tempero é outra curiosidade. Usam uma mistura de colorau com ervas e moldam em umas pedrinhas. Fica bem vermelho, será que é pra lembrar daqueles dias? E pra finalizar o tempero, usam água de coco e a polpa fresca, além de bastante pimenta, pra dar aquele toque picante. Com a perseguida já cozida, aí é só cortar e se servir. Se você tem medo de se sujar, é melhor nem começar a brincadeira. Essas coisinhas são conhecidas como uma ótima fonte de proteína e ainda tem fama de afrodisíaco natural. E aí, você tem coragem de comer precheca de vaca?